Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tinha feito um enquete lá nos meus stories, né, pra saber se vocês queriam um tour pelo Buraco Quente. E a maioria votou sim, então hoje estou no Buraco Quente, vou fazer um tour com vocês, vou passar contato de fornecedores, então já deixa o teu like, já me valoriza, já compartilha esse vídeo com a amiga sacoleira, com a amiga que tá pensando em vir pro Brás, porque eu vou passar contato de fornecedores com pecinhas de preço único, tá bom? Então vamos lá! Ó, e o Buraco Quente, ele fica na Rua Oriente, tá? Bem de frente pro Shopping All Brás. E caso você venha, sei lá, direto do aeroporto ou tá hospedado em algum lugar, né, que seja um pouquinho mais afastado do Brás, é só colocar no Uber Buraco Quente, que já tem a localização e aí o carro te traz bem na porta, tá? Vamos lá entrar! E esse é o famoso Buraco Quente, vocês tanto me perguntavam também, gente, literalmente é um buraco, né? E é bem quente, porque lá embaixo não tem ar-condicionado, algumas bancas tem ventilador, né, mas outras não tem, então realmente é muito quente, né? Então faz jus ao nome, Buraco Quente. Então vamos lá ver os fornecedores que já estão abertos. E o primeiro contato é o Cavalcante Moda Feminina, tá? Já comprei aqui alguns bores, alguns vestidinhos também, até que eu mostrei pra vocês que eu tinha colocado no brechó, ó, já aqui o cartãozinho, deem print na tela. E vamos falar sobre as peças, tá? Aqui os precinhos, eles começam em R$12,00 e vão até R$20,00. E aí tem cropped, tem blusinha, tem vestido, tem macaquinho. Mostrar um pouquinho de perto as peças pra vocês. Esses primeiros bores aqui, eles são de R$15,00 e as blusinhas e os outros cropped são R$12,00, tá, gente? Então vale super a pena comprar. E lá em cima, aquele macaquinho rosa, ele é R$20,00 e os outros tem de R$15,00 e tem modelinhos de R$12,00 também. Ó, e bacana que eles fazem envio, tá bom? A partir de 10 peças, correio, excursão também. E se você quiser trazer o seu cartão pra comprar aqui na banca, eles aceitam, tá? Débito e crédito. E aí tem um crescimo de 10%, ok? Então mais uma vez eu vou deixar vocês aqui com as peças. E vou deixar também o Instagram pra vocês darem uma conferida aí, que sempre tá rolando novidade por aqui. Ó, a gente tem algumas banquinhas que ainda não estão abertas, né? Algumas começam a funcionar só a partir das 6 horas. E aí é muito importante você verificar o horário, né? Quando você conseguir contatos de fornecedores, você verificar o horário de funcionamento. Pra conseguir organizar melhor o seu cronograma de contas, tá? E vou ver se tem mais algum aberto pra eu passar contato pra vocês. Bom, essa banca aqui não tem ninguém, mas como tem o nome, né? Eu vou deixar o Instagram pra vocês também. São as peças mais diferentes, né? Acredito que tem público pra tudo. Então aqui tem alguns croppeds e todos ainda com valor de 10 reais, que é difícil a gente ver, né? Agora já estão reajustados pro valor de 12. Então aqui no buraco quente você ainda encontra, sim, opções de pecinhas por 10 reais, tá? E aqui do outro lado também é deles. E tem umas opções de vestidos, ó. Vestidos e conjuntos também. E lá no Instagram eles colocam os valores, tá? Então fica bem bacana pra vocês conseguirem acompanhar. Bom, meninas, vamos pra outro fornecedor. É o RR Confecções. Tá aí já o Instagram pra vocês. Vou deixar na descrição do vídeo também. Também fornecedor de peças de modinha de preço único, tá? Eles fazem envio. Acredito que eles têm grupo também no WhatsApp, tá? Pra estar mandando sempre as novidades pra vocês. E tanto esse daqui quanto o Cavalcante, eles fazem um acréscimo pra questão de peças em envio. Então é sempre bom estar acompanhando os detalhes aí com assessoria, de repente, se você tenha. Ou direto com o fabricante. E aqui as pecinhas também começam em 12 reais, 15. Eles têm vestidos longos também. Vou deixar aqui do lado algumas fotos do Instagram deles, tá? E também lá você consegue acompanhar todos os valores. E aqui, ó, mostrando um pouquinho das peças que eles trabalham. Tem vestidinhos, tem aquele modelo mais solstinho embaixo, colado. A maioria das peças, gente, tem algumas caneladas. Mas a maioria é de suplex, tá? Aquele tecido que ele é mais fino, que ele cola no corpo. Porém, ele é mais levinho também. Então aqui tem os bores, tem cropped também. E eles trabalham com biquíni também, tá? Só tem um modelo ali em exposição. Também são peças de preço único. E é no suplex, tá? Os biquínis, a maioria, eles têm bojo. Eu já comprei aqui. Na época estava 10 reais. Agora acredito que deve estar 12, 15, mais ou menos. E aí tem opções de bores também. Bores maiores, tamanho único, saias. Mas a maioria é nesse tecido suplex, tá bom? Desculpa não passar o cartãozinho pra vocês. Mas vai ficar aqui do lado o Instagram deles, tá bom? Tem contato. Tem o link pro grupo no WhatsApp. Só que eles só abrem às 6h30 da manhã. Então não tenho como esperar até a hora, né? De chegar funcionário pra mostrar mais peças pra vocês. Então até porque eu acho que eles não iam me dar muita atenção, né? Mas já passei o contato pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aqui, ó, gente, também outro fornecedor que ainda não chegou, tá? É Laís Boutiques. Tá aí o Instagram na telinha. Vai ter na descrição do vídeo também. E olha só, pra quem perguntava. Vestido caneladinho. Aparentemente esse não tem bojo. Eu acho que não tem. Não sei. R$ 9,99, tá? Precinho incrível aí pra vocês. Acho que o plus size deve ser uns 15, 18, por aí. Mas só pra mostrar pra vocês que a gente ainda encontra pecinhas de R$ 10, né? Também tô vendo aqui uma plaquinha, ó. Que tem shorts de R$ 10, aqui em cima só tem esse de mostruário. Mas eu acho que deve ter outros modelos também. Então já dá uma conferida aí no Instagram. Laís Boutiques. Bora andando comigo. Não sei qual é essa banca, ó. Mas tem vestidos de festa também. Os vestidos longos. Vamos dar mais uma voltinha. Bora. E aqui também tem mais algumas peças. Acho que deve ser o terceiro de viscolaicra. Ó, saia longa, calça. Calça plus size ali, ó. De R$ 11,99. Tem mais opções de sainha também. E shorts plus size, ó. R$ 11,99. E pra quem procura jeans, ó. Tem muitas opções aqui. A moça tá atendendo. Eu não vou incomodar agora. Mas, ó. Só pra vocês terem uma média de valor. Saia atacada R$ 33, o varejo R$ 38. Tem também muitas opções de plus size, tá? Então, quem procura jeans, principalmente moda evangélica, aqui tem algumas opções também. E os jeans também plus size, que a gente sabe que é um pouquinho complicado pra encontrar. Mas aqui no Buraco Quente vocês encontram também. E vamos pra mais um contato de banca pra vocês, tá? A NF Confecções. Eles fazem envio, tá bom? Mínimo de peças R$ 10. Faz envios aí por ônibus, né? E correios também. E eu tô aqui com a Neide e ela vai me mostrar um pouquinho das peças, né? Tecido e os valores também pra vocês. Tudo bom, Neide? Tudo bom. Fala um pouquinho aqui dos produtos que tu tem. Então, a gente tem um vestido de manguinha. Ó. Todo GG, R$ 17, tá? Tem ele no Ciganinha. Modelos diferentes. Tem uns cinco modelos diferentes. Ó, Ciganinha. Também R$ 17,00. Tudo GG. Tem o longo assim, ó. R$ 25,00. Ó, R$ 25,00. Meninas, tem mais estampas também? Várias estampas, tá? A gente mostrou o modelo. Tem o macaquinho, R$ 25,00. Aí tem um conjuntinho assim, ó. Short e blusa no GG também. R$ 25,00. Tem assim o macaquinho. Tem o vestido liganete, entendeu? Essas peças também são de R$ 17,00. Só o conjunto R$ 25,00. O macaquinho também R$ 25,00. Tudo no viscolaicra. Tudo no GG. A gente envia acima de 10 peças. Fazemos correio. Ônibus de excursão. Só chama a gente no Zap que a gente resolve. E novidade, quando tá chegando aqui pra gente? Sempre tá chegando. A gente vai trabalhando conforme é moda, entendeu? Vai chegando coisas diferentes e a gente vai fabricando. Falou? De nada. Ó, meninas, então já sabe. Já chama a Neide lá no WhatsApp, tá? Separa as pecinhas. Ela faz envio com todo carinho pra vocês, tá bom? Isso aí. Obrigada. Oi, gente. E agora eu tô aqui no All Braz. Que tá comigo aqui é a Carla. A gente se fala todo dia, né? A gente se conheceu através do canal. E aí toda a gente se fala agora. E ela já topou participar do vídeo, tá bom? Vou deixar o Instagram da loja dela. Já segue lá, tá bom? Que ela vai seguir de volta, tá? Sim. Bye. Tchau, tchau. 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 E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentei passar alguns fornecedores, né? Principalmente de modinha, que é o que vocês mais me pedem. Pecinhas de preço único, valor mais acessível. Principalmente pra quem tá querendo começar, né? Que eu sempre indico você começar com a modinha. Porque é o que te garante um retorno mais rápido do teu investimento, tá? Então, se gostou do vídeo, já deixa teu like. Se não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora, tá bom? Compartilha esse vídeo aí com quem quer fornecedor de preço único, tá? Porque a maioria deles enviam por ônibus, por excursão. Só tem que se atentar aí à quantidade mínima de peças, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.